Foi por volta das oito e meia da manhã, no cruzamento da avenida Tupi com a rua Itabira, no centro de Pato Branco. O acidente foi entre este automóvel Prisma e esta Meriva. Após a colisão, a Meriva ainda atingiu um poste. Danos consideráveis nos dois veículos. A mulher que conduziu Prisma sofreu ferimentos. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.